Hã? Neguinho e Neymar É Neguinho e Neymar? O canal do Recanto Primeiro torneio do Negão do Recanto Do Jascundo Primeiro torneio do Negão do Jascundo, hein? Agora a partir de Neguinho e Neymar Capirinho, Neguinho, Capirinho, Neguinho É o Neguinho do Recanto É o Neguinho e do Neymar O Neguinho vai jogar Vai matar uma bola no mesmo Vai tentar, né? Errou, Neguinho Nós jogamos bem É o Neymar jogar O Neymar é uma partida difícil Errou, Neymar Errou Deixa o Neguinho matar um É o Neymar É o Neguinho ignorando, né, Neguinho? É o Neguinho ignorando Pode para arrebentar, hein? E agora, Neymar? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Defendeu, Neguinho? Agora vai fazer o Neymar Neymar Vai fazer o Neymar jogar Vamos ver o que ele faz O Neymar é forte também Ó, Neymar Deixa o Puneidinho, hein? É o Neymar Leva a primeira. Dois minutos e sete segundos. Neguinho leva a primeira. Se fizer três primeiros do Bolin. Passa de fase. Canal Tinoquinha do Recanto. Direto do Nara. Primeiro torneio do Negão do Riacho. Nara no Nicarpo Barra. Neymar e Neguinho. Neguinho do Recanto e Neymar. Neguinho saiu defendendo, hein? Amor, hein, Marinho do Bem? Neguinho do Recanto, direto. É, o Neymar errou a bola, hein? O Neguinho. O Neguinho vai na bola. O Neymar. O roupa escura. O Neguinho com a mesa branca. Neguinho do Recanto. Manoel, eu saí no Barra-Geral. Mas tem que ter escondido. Ei, como é que é? Ei, segue lá meu canal. Vem pro canal. Segue lá meu canal. Eu tirar o cartãozinho pra seguir meu canal. Tu joga muito. Tem que ter escondido só de branco, tá no Barra-Geral. Pegue lá meu canal. Olha o pedaço que eles dizem. Que número do Recanto, moço? É, não, pode ver. Agora vai o Neymar jogar. Vê o que acontece. Vê o que o Neguinho faz. O Neguinho é móis. Defendeu. É, viu que difícil? O Neguinho é móis. O Neguinho é móis. Canal Sunuque do Recanto Direto 10h14 1h2 Primeiro torneio do Negão do Riacho Vem Neguinho Vem Neguinho Que foi Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Torneio Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Vem Neguinho Obrigado. Obrigado, Reymar. Eu sou o único bom que não sou pro ensino. Eu gosto disso aqui. Eu gosto desse negócio, eu sou pro ensino. Eu gosto demais, mas tu não vai pra mim. Olha aqui, ó, o forte lá. O cara que me deu força no início, hein? Primeiro jogo importante que gravei foi teu. Primeiro jogo importante que gravei foi aquele dia, lá do... Moneguinho tatuado, foi? Primeiro jogo importante que eu gravei. É, não, neguinho, capricha. É, neguinho, trará. É, todo lugar que eu falo. Todo lugar que eu falo em tudo. Todo lugar que eu falo em tudo. E todo mundo te conhece, todo lugar que eu vou. É, até que eu me sinto. Vou lá em cima, vou lá no... Na meio, vou no... Todo mundo que eu conheço, né? Pé forte. Já considero mais forte o recanto aqui. Depois eu já falo, né? Um doce, um doce. Tem um pé forte também. Hã? Eu sou muito forte aqui no recanto, mas tem um pé forte. Tem, mas eu quero considerar o mais forte. Nem mais joga também, né? Não conhece o Antônio? Não conhece? Não conhece o Antônio? Um que joga lá perto da Meire. Ah, conheço. Tu é, velho. Ele falou, ele falou aqui tudo. Deu dois. Ganhou os dois tempos do Karate, lá... Do... Admiro! É, Negui! Negui ganhou! Negui ganhou!